Quando uma casa precisa de ajuda, tudo tá caindo aos pedaços. E o caos predomina. Elas são a salvação. As Super Mulheres da Reforma. Alison Vitória. Mas isso não é para os fracos. Isso é bem complicado, eu não desisto. Karen e Nina. Eu sei, eu resolvo todos os seus problemas. E Cristina. Tô determinada a ficar saudável, positiva e seguir em frente. Cada uma com seu super poder. A minha impressão nunca se engana. E imensa habilidade de transformar. Isso vai ficar lindo. Inspirar e emocionar. Eu tô chocada com o trabalho de vocês. Mas a casa tá fantástica. Uau, é assim que se faz. Essas mulheres super poderosas, mais uma vez, salvaram o dia. Isso é o que eu adoro fazer. Especial Mulher pra Toda Obra. No Discovery Home and Health. E assista também no Discovery Plus.